Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para todas as vezes que eu postar vídeos novos, vocês receberem. Aproveito também e dá aquele like para me ajudar. E no vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês uma receitinha caseira, que é um relaxamento caseiro, sem química. E esse relaxamento, ele é muito bom, sabe? Quando você vai passando, o cabelo chega, vai desmaiando. E eu já tô com o resultado final, gente. E eu gostei muito, gostei muito, gostei muito mesmo. Ó, ele tá tão volumoso, sabe? Ele tá do jeito que eu gosto, porque o tipo de cabelo que eu gosto é com volume e sem muita definição. Eu não ligo para definição. Mas se ele tiver um volume bom, aí é comigo mesmo. Eu gosto muito. Então, fica aí, gente, com a receitinha, o passo a passo, os ingredientes e como deve ser aplicado. Então, espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, gente, vamos precisar de amido de milho. Vamos precisar também de leite de coco. Eu só tinha essa quantidade aí, por isso que eu só usei ela. Ah, a gente vai precisar também de um limão, o limão inteiro. E vamos precisar de um pouco mais, gente, de meio copo de água. Eu tô falando um pouco mais, porque eu tive que colocar um pouquinho mais do que o que eu mostrei aí no vídeo. Agora, vamos ao preparo. Preparo, né? Duas colheres de amido de milho. Aí, a gente coloca aquela água. Aí, a gente mexe pra dissolver bem o amido de milho. Mexe pra dissolver, pra tirar tudo o empelotado. E levamos ao fogo. E mexemos, mexemos, pra não empelotar. Mexemos. Até ele ficar consistente. Aí, vocês puderam perceber que tá começando a endurecer já. Aí, tem que mexer bem, mexer bem. Foi aí que eu percebi que aquela água, aquele copo de água, meio copo de água, não deu. Então, eu peguei um pouco mais. E coloquei, e mexi. Até ficar lisinho, né? Até misturar bem. Mexo, mexo. Pra não deixar empelotar, né, gente? Prontinho. Desliguei o fogo. Depois que eu desligo o fogo, é hora de colocar o leite de coco. Gente, eu aconselho vocês a coar o coco. Porque esse bagaço aí, gente do céu, ficou no meu cabelo, sabe, gente? Agarrou de uma tal maneira. Então, eu aconselho dar uma coadinha. Agora, eu parto o limão. Aí, eu espremo as duas bandas. Espremo. E aqui, não desperdiçamos nada. Então, ó. Dei uma passadinha na panela, porque eu sou dessas. Mexe, mexe, mexe. Até ficar uma mistura homogênea. Passe no seu cabelo ainda com a receitinha morna. E não precisa lavar o cabelo pra passar. Tá, passe com o seu cabelo sujo mesmo. Eu separei mexe pra ficar melhor de passar. E é só ir passando normalmente. Igual qualquer outro tratamento. Como se fosse como hidratação, nutrição, reconstrução, sabe? Só ir passando normalmente. Você vai ter um cabelo perdoa. Você vai ter um cabelo decoration um encostar. Ou seja, eu vou parar. Que прог mande a minha saúde. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto